Bruno Henrique, ele levou uma bolada no olho direito no dia 17 de janeiro, foi diagnosticado com uma lesão raríssima na retina, tá vivendo dias de bastante incerteza. Celso Afonso, que é o médico que acompanha o caso, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo e falou mais sobre o caso do jogador, a situação clínica dele. O Bruno Henrique vem se recuperando, ele, a gente pode dizer que ele teve um grande azar. O Bruno Henrique teve praticamente um cupurri de transtornos, ele teve lesão na mácula, na retina, no nervo óptico, na retina periférica e é um caso pouco comum, porque geralmente os traumas são mais simples e são mais limitados e com isso a gente está tendo que tratar cada lesão que ele teve, uma a uma, de forma específica, porque às vezes a gente, para abordar um ponto da lesão, a gente acaba estragando o outro. Hoje ele já tem uma visão periférica boa e a visão central é que falta detalhes. Então, para que vocês entendam, se ele olhar para o seu rosto, ele vai ter dificuldade em definir detalhes do seu nariz, a sua boca, dos seus olhos, mas ele vai perceber bem a silhueta do seu corpo e perifericamente ele vai ver se a sua mão está aberta, está fechada, quantos dedos tem, quantos não tem. Vendo essa velocidade de melhora que ele vem apresentando e a gente tem o desejo que ele volte rápido, às vezes o desejo da gente nos faz errar nessa precisão, eu imagino que talvez uns 30 dias a gente consiga ter ele de volta no campo, mas ainda é uma previsão bem incerta, bem superficial. Tchau!